Beleza? Rima, sou o Logar aqui com mais um vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelos 519 inscritos, rumo aos 600 mil inscritos, então bora lá reagir em mais algumas batalhas Ele falou pra começar, não era 4 nem 3, mas na hora de rimar, gaguejou verso não fez E já deu pra entender que o bagulho foi assim, se ataca meu amigo, isso é medo de mim Bravo, bravo, bravo Só que eu faço a trilha sonora, mas tu te esqueceu Que o presente tá sendo agora, tu já me encheu Por isso me desmerece, mas já sou que tu esqueceu Quem apanha nunca esquece Bravo demais, bravo demais, mano Fatalente do chamoé, mano Chamoé é uma maçã Tem medo de você, que eu tô parte da uma aula Eu nunca vi cabaveta, tem medo de um chihuahua Apoia não te esquece, na frente do povo Você não vai esquecer mesmo, voltou pra apanhar de novo Você vai apanhar de novo, toma aí filha sonora Eu tô apanhando, não me bateu até agora Ele não entendeu, porque eu vim lá do sul Não esquece de um chihuahua, morte mais que pitbull Bravo demais, mano Bravo demais, insano A maçã destruiu, fatale Leve um chihuahua, morte mais que pitbull E assim que cê falou, te mando tomar no cu Falando de filha sonora, vai tomar no seu cu Minha rima é a filha de você voltando pro sul Bravo, bravo demais Vem pra cima que cê sabe que rima já dispara pra sua cara Porque não tem como vocês atacando Falando as paradas que eu acho que é errada Então vem daquele jeito que eu sei que cê troca com vários sujeitos Que julgam por você mais novo Mas eles fazem os versos deles de qualquer jeito Falam que ataco, falam que ataco Mano, sabe que minha rima é linda Por que que tu tá sentindo esse baque, parceiro? Eu nem te ataque ainda Mano, eu sou um chihuahua de jovem Por isso que se repassa Chihuahua de jovem que eu sou jovem Amassando, amassando O teu parceiro que falou de bloco e que matava inocente Falou que quem domina é os trinta Quem vai dominar é as trinta do meu peito Ele é bravo, mas eu já tô ligado Mas chega tranquilo e calmo Zoando você porque é desnecessário Por isso cê vem achando que é pouco Essas suas ideias zoando melada Meu parceiro, o peito está comigo Suas rimas cê não tira ela da tiara Então pega o peito e gato Cê se faz a rima louca Magrão tá de peito e gato Tá fudido que hoje é soba Só que eu mentira Só que tão bravo, mano Só que cê tá fudido Cê falou do baile, tá canhó A gente tá nem um rádio comigo A gente tem honrado do parceiro Ele ainda não acabou Você tá muito do arrogante Cê tem que entender que cê é jovem Quando cê chegou Ela já tava aqui antes Ensinando pro seu o que era ponte Essa do pente eu já escutei O dia não é de sopa É dia de pescaria E essa sereia eu pesquei Então, mas que você já vai se escutar A tu pensa e tu escutou Vou lhe escutar até responder Calma, mano, que contra mim Cê tá corrompido Hoje não vai ser real Só bota o cor de roda Porque quando chega na minha frente Tá fudido A cara estava de palmas, família A cara estava de palmas Tudo bem, eu vou começar Porque eu perdi o empopar Eu vou fazer acontecer Já perdi o empopar Eu já perdi vantar Eu já perdi tempo Mas não perco pra você Sabe como é que eu vou fazer acontecer Na rima parceira eu vou além Ai meu Deus Pede penitilão Para o rima Teste dele que rima também E parceiro Que agora tudo atacando É de doente Vem algum cara Atacando minha dúvida Esquecendo o meu oponente Que tá aqui na tua frente Contra a rima Você quer falar De perder Mas tu é honrado Quando você chega aí Fala de perder A batalha eu nunca perdo Porque ganho aprendizado A batalha você não perde Porque tem aprendizado Você vê o seu mau aluno É o que passou com o professor Eu vou contar pra você Que agora você vai aprendendo No momento que eu tô fazendo Na rima Não tô vendo o oponente Que tá na minha frente Eu tô vendo ele bem Só que eu enxergo ele por cima Você tá com os cabis Com a batalha todo mundo Eu estou aqui fazendo Versos sempre na improvisada Por isso que agora Eu vou pintando E tu sabe que parceiro Na minha frente Você não é nada Por isso que você boa Tipo uma alma penada Você fala tanto que aprende E não esquece Que quem muito fala Não faz nada E eu também não falo muito Até agora Eu sei que quem fala muito Nunca faz nada Foi ligado meu parceiro Que eu vou te mandar embora Pra mim você é uma piada Vai tomar rajada E é uma rajada de conteúdo Falou que na sua frente O prado não é nada Na frente eu sou nada Na sua mente Que eu falo tu Bravo, bravo Que eu sou da rua A mente do prado É o campo minado Pisa no canto errado Que tu volta sem a sua Três, dois, um Viva! 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 Se não sou, amada Agora no fim Então tá pensando em cada pattern Da sua mente Quero ver bombas suficientes Pra me explodir Viva! Não faz nada Viva! Viva! E com a minha fé grande eu aprendi a mover bom carreira Ô amigão, eu falei isso com a sua dupla E esse papo agora você vem mantém Pode vir na minha que eu vou bater na sua cara E você não vai arrumar nada que eu não prendo pra ninguém Eu nem já falava que eu ia bater em você Mas se tu quer apanhar, pra mim tá tudo bem Eu tinha falado que ia dar bisca nele Se a carabusa serviu, o boot vai servir também Ele falou que mandou rimba pra minha dupla E eu vou sentir também Olha mano, que bagulho doido Mas se tu atacar minha dupla, tu também vai me atacar E a dor que ele se deu, vou fazer duce de dobro É por isso que na minha frente Mas não tem mandeca, de pute de chandália Só que meu pé já deixada Tu vai sentir a soma da chandália do meu pé Mas você acha que cê é rica, tá ligado meu parceiro Que você não sustenta o que cê fala Cê fala que a dor dele, você vai sentir como se ele E fosse a carne, você pulasse na bala Pra mim já não vai arrumar nada Porque quando você acha que você é ouro, a gente garimpa Você fala que a dor dele é sua Eu tô vendo você sangrando e a blusa dele limpa A camisa dele é limpa e a minha tá suja de sangue É por isso que eu não corro o perigo Falam que eu vou pular na bala, eu falo na tua cara Que é melhor morrer por um inimigo, vai matar um inimigo Mano, tá falando besteira Olha o que cê fala da situação Se tu saís ali e eu mereci o tiro Tu não ia tentar salvar a vida de magrão Eu salvaria a vida do magrão Tá ligado, fruta, que eu já sou underground E pra mim você é uma fraude Eu já pulso ao bolo a vida dele Tô aqui no terceiro round Brabo demais, mano Fatality insano do brabo Eu já tô pegando, eu sou fusão Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Tá tranquilo, tá ligado Que eu vou fazer no dia improvisado E vou fazendo acontecer Todo mundo já sabe o que vai rolar Que eu tô pronto pra matar e você tá pronto pra morrer Mas ainda é assim que eu vou mostrando pra você Também conheço sua trajetória na favela Foi uma honra de ver chegando na final E também vai ser uma honra não deixar de passar dela Não deixar de passar dela Até porque eu tô provando qual é a minha caminhada Como você não vai deixar eu passar da final A final já é a final Eu tô na linha de chegada Você não entendeu Por que você não representou a improvisada Salve pra você e um salve pra sua quebrada É por isso que a sua mente tá muito precipitada Tá tranquilo, meu parceiro Mas se você acha que você já ganhou Você tá me no mínimo com o rei na sua barriga Realmente você tá na linha de chegada Mas eu contava que tinha um muro no final da sua corrida E agora eu vou mostrar pra você Tá ligado, meu parceiro? É o que você é vacilão Eu podia ser um muro, mas eu tenho evolução Na sua pista eu sou um caminhão na contramão Você é um caminhão na contramão Mas na hora meu irmão Já perdi o interesse Porque na rima eu virei um receptáculo E já pulei obstáculos maiores do que esse Você não sabe bem que eu tô ganhando E sem frase de efeito Eu tô na pista, não desmereço a conquista Porque eu sou medalhista E o ouro tá no meu peito Devorou, parceiro Mas você tá ligado o que você falou Que você superou obstáculos maiores do que esse Mas como o seu suporte Você vem na cara da zona norte E fala que você perdeu o interesse Vai perder pra mim Porque você foi arrogante E a sua rima é de principiante Você perde o interesse E vai perder pro prado Hoje o desinteressado perde pro interessante Bravo, bravo Vem de lá, vem de lá Vem de lá, vem de lá Vem que eu falo que ele é desinteressante Só que essa rima pra mim só fala besteira Você não é verdadeiro Eu limpo com desinfetante Aí você fala o que eu falei Que eu perdi o interesse Agora eu abro essa conversa Você prefira que eu chegue aqui É falso Ou vou falar na verdade Aquilo que não me interessa Demorou Mas se você passa o desinfetante Eu tô dentro da facada E suando sua camisa Pra você eu não gasto o desinfetante E eu limpo com água Que tu é um inseto no meu para-brisa Bravo, bravo Bravo, é uma assunessa O vento leva você Isso é, isso é Bravo demais Ele falou que o vento me leva Mas eu abro essa conversa Meu mano, você perdeu Você não sabe o que aconteceu Você se fudeu A vida tá até pilotando Mas o piloto sou eu Aí, você falou que o vento me leva Aí o vídeo mete pra você Tá complicado Porque tem um adversário grande na sua frente O vento teve que levar Porque eu não quero ficar com a estrada Porra